Não era pra mandar hora save, era pra mandar nice one Porque eu não quero tiltar os caras de lá Só quero ficar fludando o shit com o Kevin, entendeu? Ó, o carinha veio Ai Aquele toquinho que ele deu, ele foi calculado, foi calculado Ah, o cara tá lagadinho ali, ó E aí galera, aqui é o Newton e eu tô colocando esse áudio no meio do vídeo aqui Só pra avisar pra vocês que eu tô calado nessa partida Porque eu queria jogar ela um pouquinho mais focada Ao mesmo tempo que eu tivesse fludando o quickshed pra ficar relaxado, né? Eu nem tava em cal com o queima justamente pra não ter muita coisa pra atrapalhar E eu tava usando o quickshed justamente como uma ferramenta de... De me manter mais calmo Então, foi muito bom Eu pei do diamante 3 divisão, não sei nem qual pro champion já Então, vão assistindo o vídeo, tamo junto e é nóis Tentar mandar ali pro redirect dele, só que foi muito fraco Caso eu mandei ela pro blue Vai entrar, se tá Vai entrar O cara tá lagado, o cara tá lagadinho O cara parou O cara parou de jogar pra digitar, pra xingar o amigo dele, galera Não façam isso O cara tá lagado, a gente tá lá atrás Isso aqui a gente tá... De roleplay já Ai, Deus Confiei, confiei O cara tá puto O cara tá achando que o quickshed é pra ele, tá ligado A galera sempre leva isso pro pessoal, gente É incrível Ai, meu Deus O cara tá, tipo, levando a sério Como se a gente estivesse jogando sério mesmo agora, né Tipo, depois de seis gols e um cara AFK GG, galera Well played Aí, ó Pegamos o champion Pegamos o champion O cara ali realmente quitou, galera Tipo, ele foi de proposta Eu só vou reportar, ai Esse aqui Nem foda que esses caras já tinham hipné, mano Se eu soubesse que o que eu tava entrando, eu já ia vazar Não mandei certo Pera do que? Não quero chutar o... Carinha ali Não quero chutar Ele fez isso sem boost Eu não sei se ele só fludou Ah não, ele fludou o need boost Nossa, saiu certinho nele, só que ele precisava voltar pro boost Vai lá, vai nele de novo Ai, eu passei demais dela Devia ter deixado Essa bola que o carinha foi entrar Ele tava meio sonhadora, né Ah, mentira que não foi Preciso muito de um boost, galera Acho que eu consegui levantar ela pro cima Nossa, gripeza, gripeza, gripeza Nossa, fala que não Aquele passezão lá Ai Hum, queima tava entrando ali Agora ele entra Se tá atrás demorando um pouquinho ali Pôrmos no bolso Não sei se ia entrar, não devia pra lá Tô falando Tô falando Nossa, eu nem vi esse cara aqui Eu quase pulei pra trás Eu quase pulei pra trás da cadeira Eu tenho que parar com essa maneira de dar double jump assim Eu tô toscana Eu tô toscana Subiu Subiu Eu não devia ter subido Nunca Olha só Eita Que queira Não devia ter subido Para essa carreira em e e e e e e e e Então, vamos lá. E assim... Beleza. É só levar. Tá? Boa. Por que que você é tão bom, velho? O uso do quickchat é esse aí, entendeu? É pra zoar com o coleguinha enquanto você tá na partida e não estressar. E enquanto isso, vocês jogam e colaboram. Isso evita muitos erros, porque você fica nervoso quando você fica muito focado, assim. E já, se você gostou do vídeo ou se você não gostou, eu peço que você comente o que você não tenha gostado. E tem alguns tutoriais meus de Rocket League aí no vídeo também, dê uma olhadinha.